A nossa aula de hoje vai abordar no capítulo 7 o assunto movimento uniforme. Se você der uma olhada para essa imagem que eu coloquei na primeira tela de nossa aula, você vai perceber uma tartaruga partindo do ponto zero, acompanha aqui, e após um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos, ela tem posições diferentes. E aqui na parte superior você vai observar que ela tem uma velocidade. 10 centímetros por segundo. Então, no primeiro momento ela está na posição zero, depois ela está na posição 10, posição 20, posição 30, e por fim, na posição 40. O que eu quero mostrar com você? Eu quero mostrar para você as características do movimento uniforme. O movimento uniforme tem velocidade constante e ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, cada intervalo de tempo que você tem, você vai percorrer o mesmo espaço. Olha aqui, daqui para cá foram 10, 20, 30, 40, o próximo seria 50 e assim por diante. Movimento uniforme é aquele, portanto, que tem velocidade constante. E o percurso a ser feito pelo corpo, ele vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Não custa nada relembrar com você as características. Eu anotei aqui três características que são as mais importantes e você não pode esquecer. Primeira delas, o movimento uniforme tem velocidade constante. Segunda, se ele tem uma velocidade constante, quando a gente não muda de velocidade, significa que a nossa aceleração é nula. A aceleração significa mudar de velocidade. Se você nem aumenta nem diminui, a sua aceleração é nula. E a terceira e última característica do movimento uniforme, espaços percorridos iguais em intervalos de tempos iguais. O Vanks, o que é que é formulário? Formulário são as duas fórmulas que você vai usar. Primeira, equação horária, também conhecida como função horária. S igual a S0 mais VT. O que é esse S, Vanks? É a posição final ou espaço final? S0, espaço inicial. V, velocidade. T, tempo. A segunda relação matemática importante é essa aqui. A velocidade média. Delta S dividido por delta T. O que é o delta? Variação. Delta S, variação de espaço. Delta T, variação de tempo. Portanto, essas informações, se você compreendeu isso aqui, você já consegue meio caminho. Os movimentos uniformes são classificados em dois grupos. Aqui estão eles. O movimento vai ser progressivo ou o movimento será retrógrado. Faça a distinção. Movimento progressivo, meus queridos amigos, é quando você vai a favor da trajetória. É o ir. E o movimento retrógrado é quando você está contrário à trajetória. Você está voltando. Por exemplo, eu viajo daqui de Vilhena para Jiparaná. A minha ida, movimento progressivo. O meu retorno, movimento retrógrado. Uma maneira de você visualizar isso é pelo sinal da velocidade. Se a velocidade for positiva, movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Antes que eu mude a tela, para não ficar dúvida, quais são as características do movimento uniforme? Velocidade constante, aceleração nula, intervalos de tempos iguais, espaços iguais. Fórmulas que eu preciso conhecer. S igual a S zero mais Vt. Velocidade média igual a delta S sobre delta T. O que é o movimento progressivo? Está me deslocando a favor da trajetória. O que é que o movimento retrógrado está contrário à trajetória? Traduzindo, movimento progressivo ou velocidade positiva é você estar indo. Movimento retrógrado ou velocidade negativa, você está ao contrário da trajetória. Você está voltando. Na página número 26 de sua apostila, página 26, nós temos uma sequência de exercícios. Nós vamos fazer todas as questões hoje. Tomara que a gente consiga fazer isso. Lá na página de número 26, o autor traz para a gente uma série de informações e pede para a gente colocar VOF. Bom, vamos lá. Primeiro delas, o que é que é MRU? Movimento retilíneo, movimento retilíneo uniforme. Quais são as características deles? Acabamos de falar. Velocidade constante, aceleração zero, espaços percorridos em tempos iguais, intervalos de tempos iguais, espaços iguais. Vamos lá. Letra A diz, a velocidade aumenta. Não, amigos. A velocidade é o quê? A velocidade é constante. Então, o primeiro item é falso. Segundo item, a velocidade diminui uniformemente durante o tempo? Não. A velocidade não aumenta, a velocidade não diminui, ela é constante. C. A velocidade aumenta ou diminui? Olha só, os três estão errados. A velocidade não aumenta durante o movimento uniforme, a velocidade não diminui durante o movimento uniforme e nem tampouco faz as duas coisas. Os três itens são falsos. Letra D. No movimento retrógrado, o espaço permanece inalterado. Vou desenhar aqui, aí você não fica com dúvida. Vamos colocar uma trajetória aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui, chamado de A, e ele vai a favor da trajetória. E vou colocar um outro corpo aqui, o B, contrário à trajetória. Vamos concluir algumas coisas? A velocidade de A é positiva. A velocidade de B é negativa. O movimento aqui é progressivo, porque você está a favor da trajetória. Como esse B está voltando, o movimento dele é retrógrado. Pronto. Não tem dúvida. Aí ele diz assim, no movimento retrógrado, o espaço permanece inalterado. Amigos, espaço inalterado significa que você está parado. Você está parado? Não. Você está em movimento. Então isso aqui é falso. Espaço inalterado é a mesma coisa de repouso. O que é que significa repouso? Neste caso aqui, velocidade zero. Você está parado. Letra E. Sua velocidade é nula. De novo, errado. Não é nula. Você está em movimento. Essa velocidade não aumenta e nem diminui. O que é que essa velocidade é, moçada? Constante. Olha a letra F. A velocidade permanece constante, até que enfim uma verdadeira. G. O móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Veja essa moto aqui embaixo. posição 0, posição 10, posição 20, posição 30, posição 40. A cada intervalo de tempo que passa, ele aumenta o mesmo espaço. 10, 20, 30, 40. Verdade isso? Verdade. E o último item. No movimento progressivo, os espaços aumentam com o passar do tempo. Movimento progressivo. Você vai a favor da trajetória? É como se você estivesse na reta numérica. 0, 1, 2, 3, 4. Quando você está a favor da trajetória, o que é que acontece com os espaços? Eles aumentam. Se eu estivesse no movimento retrógrado, eles iam diminuir. No movimento progressivo, aumenta. No movimento retrógrado, diminui. Então, na questão de número 1, as letras A, B, C, D e E são falsas. F, G, H são verdadeiras. Lá na página de número 27, o autor traz para nós uma tabela e pede para que você preenche essa tabela. Essa tabela aqui traz a equação horária que eu vou escrever bem aqui para você. Como é que é a equação horária? Aquela que eu pedi para você aprender. S igual a S0 mais VT. Essa aqui chama-se função horária. O que é que é o S? Espaço final. O que é que é o S0? Espaço inicial. O que é que é o V? Velocidade. E o T? Tempo. Então, vamos pensar? O autor me dá aqui o espaço inicial e a velocidade e pede para você escrever as equações que correspondem a elas. Vamos só fazer uma relação bem aqui. Eu vou riscar aqui esses três movimentos. Você percebeu que eles são progressivos? Por que é que o movimento é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Quando a velocidade é positiva, amigos, o movimento é progressivo. Veja os outros dois que eu não risquei. Olha esse. Por que é que esses dois são retrógrados? Por que é que esses dois são retrógrados? Porque você está com posições aqui o quê? Contrárias ao deslocamento. Então, movimento progressivo e movimento retrógrado. Como é que eu escreveria a equação aqui na primeira? S igual. Quem é o S0 aqui? Menos 8. Quem é a velocidade? Mais 6. Pronto. É só isso, Banks. Só. Só escrever isso. Quem é a próxima equação horária? Doze mais 4. Quem é a próxima equação horária? 4 mais 5. Só isso, Vano? Só. Só que eu queria alertar o seguinte. Preste atenção. Quando a gente olha para os números e deixa desta forma, a gente já pensa logo que está resolvido. Mas tenha muito cuidado. Esse nosso bem aqui, amigo aqui. Esse nosso amigo aqui. Esse. O que ele está dizendo? Eles são movimentos o quê? Retrógrados. Então, a velocidade deles aqui é o quê? Menor que zero. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Aqui e aqui. Você vai ter que fazer o quê? Adequar o sinal. Bem aqui onde é mais 6 e bem aqui onde é mais 9. Você vai colocar aqui sinal para eles. Negativo, porque eles são retrógrados. Menos 6, menos 9. O sinal de menos da velocidade ou de mais não significa que você está andando mais devagar nem mais depressa. É só dizendo que você está a favor ou contra a trajetória. Então, vai ficar menos 8 e menos 6. Menos 6 e menos 9. 12 mais 4. 4 e mais 5. Essa aqui era a tarefa da página 27. Na sequência de nossas atividades na apostila, antes de fazê-las, eu vou relembrar com você o procedimento de gráficos. Isso aqui, amigos, é importantíssimo. Olha aqui os gráficos que nós temos. Preste atenção. Os dois primeiros é o espaço em função do tempo. Espaço na vertical, tempo na horizontal. Veja o que está acontecendo com esse gráfico. Olha para cá, por favor. O que está acontecendo? Ele não está subindo? Quando subir, você vai dizer que a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, qual é o movimento? Progressivo. Olha para esse segundo gráfico. O que está acontecendo com o gráfico? Ele está descendo. Se ele está descendo, a velocidade é o quê? Negativa. Que movimento que é? Retrógrado. Vamos aprender os sete gráficos que eu coloquei aqui. Os dois primeiros já morreram. Espaço em função do tempo. Se o gráfico for crescente, movimento progressivo. Decrescente, retrógrado. O que é o movimento progressivo? A favor da trajetória. Retrógrado, está voltando. O segundo gráfico. O segundo gráfico, o segundo grupo, é a velocidade em função do tempo. A velocidade, amigos, ela é o quê? A nossa velocidade, ela é constante. Então, se ela é constante, o gráfico tem que ser uma reta. Só que essa reta não vai ser como a do espaço. Vai ser uma reta paralela ao eixo X. Reta paralela ao eixo X. Veja aqui onde está essa reta e veja onde está essa questão de azul. Essa reta que está acima do eixo, significa que a minha velocidade é positiva. Essa reta que está abaixo do eixo, significa que a minha velocidade é negativa. Conclusão. O primeiro gráfico é movimento progressivo. O segundo gráfico é movimento retrógrado. De uma vez só se aprendeu quatro gráficos. De novo, quando for espaço em função do tempo, se o gráfico subir, velocidade positiva, movimento progressivo. Se o gráfico desce, velocidade negativa, movimento retrógrado. No gráfico da velocidade em função do tempo, a reta é paralela ao eixo X. Eu vou olhar só se ela está acima do zero ou abaixo. Se ela estiver acima, é movimento progressivo. Se ela estiver abaixo, movimento retrógrado. Esse gráfico que está aqui, chama-se o gráfico da aceleração. Vamos pensar comigo. O que é que é a aceleração? A aceleração significa mudar a velocidade. A aceleração significa mudança de velocidade. E o que é que você aprendeu? Que no movimento uniforme, a velocidade é o quê? Constante. Se a velocidade é constante, amigos, quanto é a sua aceleração? É zero. Aí você marca onde? Você marca em cima do eixo do tempo. Olha que legal. Com a aceleração, você vai marcar em cima do eixo do tempo. Ou seja, do eixo da horizontal. Por quê? Porque ela é zero. Está ali marcado em vermelho. Está vendo? O gráfico é preto e eu marquei em vermelho para você poder visualizar. E a última informação é o seguinte. No gráfico do espaço em função do tempo, se eu traçar uma trajetória, uma minha imaginária aqui e outra aqui, eu formo um triângulo retângulo. Isso aqui seria meu cateto oposto. Isso aqui seria meu cateto adjacente. E aqui teria um ângulo. A função que tem cateto oposto e cateto adjacente, você estuda isso em matemática com o professor Maurício, é a função tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Esse nosso alfa chama-se coeficiente angular. Onde é que você quer chegar, Vax? Uma coisa muito simples para fechar essa informação. O coeficiente angular é igual à velocidade. Só isso. A tangente do ângulo é igual à velocidade. É a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Eu quero que você fixe esses gráficos. Você vai resolver uma série de questões lembrando dos gráficos. Do espaço, da velocidade e da aceleração. Dando continuidade às nossas tarefas, a próxima tarefa que nós temos está lá na página 31. E o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei um ônibus escolar para levar vocês. Aqui ele, quando você precisar de transporte, já está aqui esperando. Com as crianças muito calmas. Aqui tudo doido para pular a janela. E coloquei aqui do lado os gráficos para você lembrar. Está aqui os gráficos da velocidade em função do tempo. Do espaço em função do tempo e da aceleração. Vamos lá. Como é que é a velocidade? O gráfico da velocidade, olha lá, vamos lembrar. Acima do eixo, que é paralelo, é progressivo. Abaixo do eixo, é retrógrado. O espaço subindo, progressivo. O gráfico do espaço descendo, retrógrado. O gráfico da aceleração, em cima do eixo x, do eixo do tempo. Vamos fazer as análises, verdadeira ou falsa? Sobre o gráfico do movimento atilio-uniforme, vamos ver. No movimento uniforme, o gráfico de velocidade em função do tempo é uma reta paralela ao eixo do tempo e será retrógrado se essa reta estiver abaixo do eixo. Está se referindo a esse gráfico. É uma reta paralela? Sim. Se estiver abaixo do eixo, é retrógrado? Sim. Então o primeiro item é verdadeiro. Eu vou fazendo e vou apagando para não ficar tudo bagunçado, senão você vai confundir tudo, tá? Essas anotações que eu faço, à medida que eu vou fazendo, eu vou apagando. Próxima afirmação. No movimento uniforme, o gráfico, a aceleração e tempo, é uma reta crescente. Olha aqui, a aceleração está aqui. Como é que é uma reta, uma aceleração? Reta, aonde? Em cima do eixo. Então isso aqui é falso. Sabe onde é que a reta é crescente? Aqui, ó. No espaço em função do tempo. Só aqui. A reta é crescente no espaço em função do tempo, na classificação de movimento progressivo. Próximo item, o item C diz. No movimento uniforme, o gráfico VT, qual é o que te interessa? Esses dois aqui. É simplesmente uma reta paralela ao eixo do tempo. É isso mesmo? É. Ó, a reta está aqui ou aqui. Verdade? Vank, se a gente olhar para os gráficos, se a gente analisar com calma, a gente não erra nenhuma questão. O problema nosso é que iria adivinhar. Vamos lá para a letra D. No movimento uniforme, o gráfico da aceleração, que é esse aqui, é uma reta sobre o eixo do tempo. Está vendo ela vermelhinha aqui, ó? Está vendo? Verdadeira. Vamos para a letra E. Sempre que o movimento for progressivo, o gráfico será ascendente. Esse movimento bem aqui é progressivo, não é? É, é, esse aqui também. Esse aqui é ascendente. Mas esse aqui é o quê? Constante. Então, não é sempre, não. Para o espaço é ascendente, para a velocidade não. Então, esse aqui é falso. Na letra F, no gráfico velocidade em função do tempo, a área corresponde ao deslocamento do móvel. Se você fechar aqui e calcular essa área, você encontra o espaço. Encontra, sabe por quê? Porque velocidade é o quê? Velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade? É espaço dividido pelo tempo. Se você tem a velocidade, se você tem o tempo, a grandeza que sobra é o espaço. Está certo. E a outra afirmativa, que é a letra G, você vai olhar agora comigo. A letra G fala o quê? No gráfico do espaço em função do tempo, o coeficiente angular, que é que o coeficiente angular avança. Vamos lembrar. Você fecha aqui, fecha aqui, faz um triângulo retângulo, o coeficiente angular está bem aqui. Aqui é cateta oposto, aqui é cateta adjacente. O coeficiente angular me dá velocidade. Está certo isso? Está certíssimo. Então, na primeira questão da página 31, as respostas seriam verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão de número 1 da página 31. Na sequência dos seus exercícios, nós vamos lá na página 34. Nossa, Vanks, a nossa sequência de aula está tudo cheia de efeitos hollywoodianos. Pois é, eu faço o que posso para deixar a sua aula mais legal. Então, questão de número 1 da página 34, olha aqui, tem um sujeito aqui na posição A, está vendo? Tem um sujeito na posição B, deitados num trilho, olha o trem chegando, olha o trem chegando, e ele ali deitado. Aí diz assim, a figura a seguir, preste atenção, apresenta duas pessoas, perdão, representa. Representa duas pessoas, A e B, situadas ao longo de uma linha férrea. Quando A golpeia o trilho, ou seja, quando bate aqui no ferro, o B percebe o barulho através do A, dez segundos depois. Quantos centésimos de segundo, após a batida de A, poderia o observador B ter sentido a vibração através do trilho, se ele colocasse o ouvido ali pertinho do trilho? Considere a velocidade do som no ar de trezentos e quarenta metros por segundo. Só que o som no trilho, ele consegue uma velocidade de seis mil e oitocentos metros por segundo. Onde é que você vai ouvir mais rápido? Pelo ar ou pelo trilho? Colocar o ouvido aqui no ferro? Sem dúvida, a segunda opção. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, amigos, é o seguinte, lembrar a forma da velocidade. Velocidade é delta S dividido por delta T. Vamos descobrir qual é a distância? Eu vou pegar aqui a velocidade do ar, vou trabalhar com o ar. Podia ter trabalhado com o outro também? Poderia. Mas eu vou fazer com o ar primeiro para descobrir a distância entre eles. A distância entre eles é o delta S. Vou colocar a velocidade do ar, que é de trezentos e quarenta, igual a delta S. Eu não sei qual é a distância entre eles. Delta S é a distância que o separa. Quanto tempo ele ouviu depois que o menino ouviu o trilho? Dez segundos. Você vai pegar este dez e vai passar multiplicando. Quando você fizer trezentos e quarenta vezes dez, você vai encontrar três mil e quatrocentos. Terminou aqui? Não, isso aqui é o espaço, né, pessoal? Ele está perguntando com relação ao tempo na segunda situação. Aonde? Com a velocidade aonde? No trilho. Qual é a fórmula? A mesma. V é igual a velocidade a delta S sobre delta T. E o trem está chegando lá no menino. Quanto é a velocidade aqui? Seis mil e oitocentos. Quanto que é a distância? Três mil e quatrocentos. Quanto tempo ia demorar? Delta T. Joga esse delta T para cima e o seis mil e oitocentos para baixo. Delta T vai ficar três mil e quatrocentos dividido por seis mil e oitocentos. Eu vou cancelar dois zeros. Trinta e quatro, amigos, é metade de sessenta e oito. Se eu simplificar, fica um sobre dois. Quanto é um dividido por dois? Zero cinco. Sabe quanto tempo vai gastar? A primeira situação, pelo A, dez segundos. E pelo trilho? Aí que é a resposta. Meio segundo. Essa seria a nossa questão de número um da página de número trinta e quatro. Lá na questão de número dois, eu também trouxe imagens ilustrativas como movimento para que você possa entender. Duas partículas A e B movem-se em uma mesma trajetória. O gráfico a seguir indica as suas posições em função do tempo. Pelo gráfico pode-se afirmar. Pessoal, não precisa nem olhar para as alternativas. Olhe só para cá. Um corpo partiu de vermelho e um corpo partiu de azul. O vermelho saiu do quarenta e foi em uma reta descendente. O que é isso aqui? Isso aqui é um movimento retrógrado. O corpo saiu do cinco e veio subindo em uma linha azul. Isso aqui é um movimento progressivo. Em outras palavras, olha a ilustração que eu coloquei aqui embaixo. O verdinho está indo para a direita. O amarelinho está indo para a esquerda. O que está acontecendo aqui? Os corpos A e B, meus queridos amigos, eles estão em quê? Em sentidos opostos. O gráfico fala muita coisa só em você olhar, sem olhar para as alternativas. Por exemplo, você sabe o que significa esse pontinho que eu estou riscando aqui? Ó, no tempo cinco? Tempo cinco segundos? O que é que vai acontecer bem aqui no tempo cinco segundos? Não faz parte da pergunta. O que é que vai acontecer bem aqui onde eu estou marcando? Agora, em cinco segundos, ia acontecer o encontro deles. Encontro de A com B. Porque o A está indo para a direita, o B está indo para a esquerda. Uma hora eles se encontram. Eles vão se encontrar bem aqui, em cinco segundos. Está vendo como a física é apaixonante? Então, eu vou procurar uma alternativa que diga que esses dois corpos estão em sentidos opostos. Eu vou procurar as alternativas e vou encontrar a resposta na letra B de bola. Movem-se em sentidos opostos. A questão de número três, nós temos um gráfico. Aqui eu representei como se fosse um ciclista. Vamos lembrar da equação horária? S igual a quem? S zero mais V, T. O que é S? É o espaço final. Vem aqui. De onde tu saiu? Olha para cá. Tu saiu do menos duzentos. Esse aqui é duzentos. Esse aqui, menos duzentos. Quanto tempo tu tem? Saiu aqui. Quanto tempo tem aqui? Olha para cá. Finalzinho, 20. Mais 20 vezes T. Essa equação permite você descobrir qualquer coisa que você necessite. Olha que interessante. Desculpe. Aqui é V, que eu não conheço a velocidade, vezes T. Desculpe. O T, quando eu tirar daqui, vai ser quanto? O meu tempo é 20 segundos. Se eu resolver isso aqui, se eu resolver isso aqui, eu acho a velocidade. Vanx, de onde você tirou essas informações? Do gráfico. Olha para o gráfico. Onde você parte, é espaço inicial. Onde você chega, é espaço final. Então, vamos lá. Eu vou passar esse menos duzentos para cá. Vai ficar duzentos mais duzentos igual. Vinte vezes V vai dar vinte vezes V. Quatrocentos igual a vinte vezes V. Você vai pegar esse vinte e vai passar dividindo. Quatrocentos dividido por vinte é igual a sua velocidade. Quanto é a sua velocidade? Vinte metros por segundo. A resposta da questão de número três, caros amigos, seria a letra E. A velocidade da partícula é constante e vale vinte metros por segundo. Vanx, esse movimento aqui. Eu tenho espaço em função do tempo. O gráfico subindo. Esse movimento é o quê? Progressivo. Nossa, Vanx, eu sou muito bom em física. Legal. Faça faculdade de física. Você vem me ajudar aqui na escola. Questão de número quatro. Aqui na questão de número quatro, lá da página 35, ele traz um vestibular da FUVEST. E aí a gente vai olhar para esse gráfico. Você está vendo que ele tem vários comportamentos? Preste atenção no que eu vou fazer. Eu não li a questão ainda. Eu estou olhando para o gráfico. Estou olhando para o gráfico. O que é que nós temos aqui? Daqui, do zero até o cem, o gráfico está subindo, certo? Então, de zero até cem, esse movimento é progressivo. Aqui, do cem até o trezentos, você está na mesma posição. Quando a reta é horizontal, assim, você está na mesma posição. Em cem segundos, você está na posição cem. Aqui, continua na mesma posição. Aqui também. Bem, de cem segundos, aqui é o tempo. De cem segundos até trezentos, sabe o que está acontecendo? Você está em repouso. E aqui, Vanks, de trezentos a quatrocentos? De trezentos a quatrocentos, você está vendo que o gráfico está descendo? Quando o gráfico sobe, quando o gráfico desce, o movimento é o quê? Retrógrado. Traduza isso, Vanks, para eu entender. Eu vou te mostrar isso aqui na prática bem facinho. De zero a cem, o sujeito estava indo. De cem a trezentos segundos, ele ficou parado. De trezentos a quatrocentos segundos, ele voltou. Olha que interessante. Bom, aí eu te perguntaria, quanto que ele andou? Qual foi o deslocamento? Vamos fazer o deslocamento? Vamos ver quanto esse camarão andou. De zero até cem, ele andou de onde? Ele saiu do zero, foi até o cem. Andou cem metros. Mais. Do cem até o trezentos, ele ficou parado. Ele não saiu. Cem, todo o tempo cem. Ele está parado. Então, ele andou quanto? Zero. E dos trezentos para o quatrocentos, ele andou do cem para o oitenta. Quantos metros ele andou? De cem para oitenta, você anda quantos metros? Você anda vinte. Na prática, esse nosso amiguinho aqui andou cento e vinte metros. O que ele fez? Bom, aí ele diz assim. O gráfico a seguir ilustra a posição e função do tempo. Uma pessoa caminhando em linha reta durante quatrocentos segundos. Assinale a correta. Letra A. A velocidade no instante T, duzentos, vale meio. Vamos lá. O instante T é aqui. Nossa, nossa amiguinha aqui em duzentos, ele estava o quê? Em duzentos. Ele estava parado. Ele estava em repouso. Ele não tinha velocidade. B. Em nenhum instante a pessoa parou. Parou. Ele ficou parado de cem segundos até trezentos segundos. A distância total percorrida foi cento e vinte metros. Nós subamos bem aqui. Quantos metros ele andou? Cento e vinte. A resposta, letra C, na questão de número quatro. A resposta, letra C, na questão de número quatro. Obrigado.